O que vai acontecer com as empresas que não começarem a se preparar desde agora para a reforma tributária? Bom, a reforma tributária, embora ela defenda a simplicidade e a transparência, num primeiro momento, tende a complicar um pouquinho mais a vida dos contribuintes e das empresas, na medida em que, a partir de 2026, ela vai ter que conviver com o sistema que já existe hoje, da tributação do consumo, que é o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, inclusive o IPI, e já vai ter que conviver com esse novo sistema que traz muitas inovações e muitas inseguranças ainda. Então, num primeiro momento, eu diria que vai prejudicar para que as empresas consigam estar em conformidade, inclusive com riscos de multas, daí a preocupação de, desde agora, ou para algumas empresas, desde a aprovação, em dezembro de 2023, olhar para a reforma tributária e entender todas as inovações que nós teremos nesse novo sistema. Não dá para pensar que a reforma tributária não vai começar em 1º de janeiro de 2026, obviamente, nessa fase de transição. Imagino que não. O período de transição, ele começa em 1º de janeiro. O governo, ele está bem alinhado com todas as datas. A gente já tem a regulamentação, que deve ser aprovada até o fim do ano. O ano que vem, a gente já deve ter as novas leis, tratando das obrigações acessórias. Então, as empresas precisam estar preparadas para 1º de janeiro de 2026, ter um sistema coexistindo com o sistema atual. Uma das inovações é o Split Payment. O que ele muda? O que é o Split Payment? O Split Payment é uma forma de pagamento do IBS e da CBS, que ele vem, na verdade, para reduzir a sonegação e a fraude. É um pouco sobre isso que o governo defende a necessidade do Split Payment. Mas, de uma forma mais prática, significa que no momento da liquidação financeira, pelo adquirente do bem ou pelo tomador do serviço, lá numa instituição de meio de pagamento, já vai acontecer o pagamento do tributo do IBS e da CBS. Então, vai acontecer uma desvinculação desse vencimento do tributo com o momento em que ele efetivamente vai ser pago, porque ele vai ser pago já nesse momento da liquidação financeira e tendo como um novo player, que é a instituição de meio de pagamento, que ela vai consultar a Receita Federal e o comitê gestor e vai poder, a partir dessa consulta, já fazer esse split do que tem que ir para o fornecedor, para o prestador de serviço e qual o valor do tributo que já tem que ir para a administração tributária. Lembrando que a Receita Federal, quando trata desse assunto, já nos diz que teremos um sistema inteligente de tecnologia que vai permitir, inclusive, com que os meios de pagamento já saibam dos créditos da operação anterior. Então, não necessariamente, naquele momento da liquidação financeira, a gente está falando só do tributo IBS e CBS devido na operação, porque já vai deduzir os créditos da operação anterior. Então, é um sistema bem inteligente que está sendo proposto pela Receita Federal e pelo comitê gestor, mas que a gente vai depender de ver isso na prática. Quem está perdendo com a reforma tributária? Neste momento, eu acho que quando a gente olha para o sistema atual e para o novo sistema, a gente pensa muito na prestação de serviço. Os prestadores de serviços vão ter um aumento de alíquota. Hoje, eles convivem com alíquota de 2% a 5% de ISS, o PIS-COFINS muitas vezes no cumulativo, por serem muitas vezes dessa sistemática. E com a reforma, o IBS e a CBS passam a ter uma alíquota que é muito alta, que se fala hoje de 27,8%. Então, a gente imagina que a prestação de serviço, que o prestador é o que será mais prejudicado com a reforma tributária. Mas o Brasil vai ficar mais viável com a reforma tributária? É o que a gente quer. Eu realmente acredito na reforma tributária como um sistema que vai ser mais justo, mais eficiente, vai simplificar, mas não num primeiro momento. Então, a gente depende efetivamente de estar com esse sistema novo até 2033. E por que eu digo isso? Porque a gente precisa estar muito à frente da regulamentação para que ela não fuja dos pilares da reforma tributária. A partir de 2033, efetivamente, a gente pode sim ter um sistema muito melhor.